Eu tenho que dar as rosas. O que vocês me apresentam? Por que eu tenho que te cumprimentar? Eu não sou sua amiga, Bárbara. Não somos amigas. Mas como é que é isso, Bárbara? Nós estamos chamando, Bárbara. Olha só. É uma questão de... Mas eu não quero nada. Não é uma pessoa que fala mal de um podcast, que vive mal de mim. Eu não falei mal de você. Bárbara, por favor, se retira, Bárbara. Realmente, eu nunca iria cumprimentar ela, porque uma pessoa, depois de um reencontro, depois da oportunidade que teve de se abrir e falar o que ela queria, chegar num podcast antes da festa e falar que não acredita no nosso amor, não vê verdade na Maria, não merece mesmo um cumprimento. Não merece. Você não acha que a gente é verdadeiro, Bárbara? Me desculpa, a gente é casada faz um ano. Além de você, eu amo muito ela. Só que ela não se ama. Mas, Bárbara, ninguém quer tentar te pedir uma opinião. O relacionamento é meu. Quem é você pra dizer isso? E quem é você pra defender ela? É porque eu convido. Ela não tem voz. Ela não quer falar com você. Ela não quer falar com você. A minha paciência se esgotou. Eu cansei de ser boazinha. Aí eu falei assim, não, dessa vez eu não vou deixar passar. Tchau.